Olá meu povo, bem vindo a mais um episódio de Ridgemont World 2 no ultimo episódio a gente foi lá para o Dome Device encontramos a Kim, a líder dela e devolveram as peças do gerador então agora as coisas estão funcionando tudo de novo agora a gente pode carregar até 6 Digimon, então a gente pode capturar mais 3 nós demos um upgrade ai no nosso Kanpala demos um upgrade ai no nosso Digipeater eu acho que a gente vai... vamos ver nós vamos agora lutar mais uma vez no coliseu vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá foi vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá Tchau, gente. Não tem pessoal bastante para o turnê de ranking 4, pô. Não tem pessoal que sejam bem-vindos, mas não tem pessoal que sejam bem-vindos. Não tem pessoal, não tem pessoal. Não tem pessoal que sejam bem-vindos. Ah, gente, como a gente já venceu o ranking, era só voltar aqui. Ah, sim, do seu ranking 3 eu tenho uma nova missão. Um grupo de Digimon selvais se moveram para a próxima cidade, do continente diretório. Os cavaleiros de sangue foram vistos. Um treinador guarda está entrando em batalha com o Digibito nesse momento. O Digibito dos inimigos tem sido visto no domínio CSI, disco e vídeo. Aqui os loucos cavaleiros de sangue com os seminários têm aparecido. Alerte todos os falcões azuis. Começaremos a operação de os cavaleiros de sangue agora. Sim, senhorita, começando a operação, doi o sangue agora. É, quem são os cavaleiros de sangue? São um exército misterioso que atacou a cidade digital 30 anos atrás. Mas eles não foram todos capturados na batalha. Atoramos muitos deles, mas seu líder, o Vermelho, escapou. O Vermelho e um grupo dos seus oficiais escaparam por algum lugar no continente diretório. Os cavaleiros de sangue liderados pelo Vermelho são muito, bem fortes. Mas a cidade digital tem os equipes de guarda. Se combinarmos o poder de todas as três equipes, os cavaleiros de sangue não são nada a temer. Aqui era você deve procurar destruir os cavaleiros de sangue escondidos nos domínios. Sim, senhora. Aqui era você deve procurar destruir os cavaleiros de sangue e finalmente estão de volta. Não se preocupe, eu cuidarei de todos os fran... Se isso está chamando ele de boiolinhas. Além disso, eu apresentarei você o novo garoto que recentemente se juntou aos Falcões Azuis. Lucky Lewis. Esse é Akira. Ele não é tão bom quanto eu, mas ele é um treinador decente. Já perdeu duas vezes pra mim. Oi, eu sou o Lucky Lewis. Prazer em conhecê-lo. Pô, esses nomes que os americanos dão pros personagens japoneses é muito difícil. É, eu vou treinar duro em ordem de me tornar um treinador legal como você e Bertrand. Ah, prazer em conhecê-lo. Ah, prazer em conhecê-lo, boa sorte. E esse garoto tem que potenciar diferente de alguém que eu conheço. Ele será um treinador de verdade e rápido. Melhor você treinar duro, senão cairá atrás do disco. Pô, tá falando tanto desse garoto, eu achei que esse garoto vai se tornar um traidor aí. É, vamos sair e aventurar no turismo. Certo, Bertrand? E aí, Bertrand, o que não pode ser bom com a gira? Além disso, você comprou tudo o que precisa antes de sair? Ei, Bertrand, escute. Tentando ou qualquer coisa. Ah, tá frφοre hoje. Ah, bem, bom. Precisa-la trade-plotar nessa outra, eu já estivei um outro soldado. Tento! Tento. Tento. Tento! 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 A gente vai poder capturar dois degemão no caminho e tal, domínio do disco, certo? Vamos primeiro em Sessaia, acho que foi o primeiro domínio que a gente passou. Gagumon, que já tem. Nigotsumon. Ah, não tomo o capim da pedrinha não. Ah, vai ativar! Ah... 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 O que é isso? O domínio mudou de forma... O domínio mudou... O domínio mudou... O dedo caixa perfeitas de A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau! A CIDADE NO BRASIL 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 Pô, essa aqui não tem que fugir aí. Pô, essa aqui não tem que fugir. 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 Não tem que fugir. Pô, essa aqui não tem que fugir. E aí 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 Então, vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 Caramba! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL primeiro destruiremos você e tomaremos seu corpo para o vermelho destas ataquem o treinador bem estou pronto você não me assusta não Ah, não, mas eu tô gostando. Mano, não é bom? Vamos lá! Ah, errou o ataque dos dois? Ata, errou o ataque dos dois? Aplausos A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL